Em casa, assim, eu tenho um gostinho de pensar no ano que vem, ou assim, essa última impressão agora é a que vai ficar, vocês estão lidando com esse fim de festa? Com certeza, a última impressão é que fica, então temos que fazer o nosso papel, até porque se ganharmos, vamos ter grande chance de voltar no G4 de novo, e a esperança de estar conseguindo a Libertadores é muito grande, e o torcedor que vai comparecer, a gente tem que dar o melhor espetáculo possível, até porque vamos ficar um mês fora, de férias, que é voltar o Maracanã de novo, então temos que dar tudo de nossa. Como lidar nesse final de campeonato, o objetivo da Libertadores ainda, e saber quem fica, quem sai, se o Caio fica, se vocês ficam, o que lhe dá com essa situação? Hoje, é normal, principalmente no fim de temporada, então vai e vem de jogadores, treinadores, então isso já é mais do que normal para a nossa produção, então agora é só aguardar, esperar o fim do ano, sabe, já classificado para Libertadores, como que vem. Vamos substituir o Leonardo Moura no momento importante, um jogador que, com as referências desse time no Flamengo. A verdade é a pergunta, é uma responsabilidade grande para você? Acho que hoje, não, mas eu vi bastante, às vezes no lugar dele, às vezes ele foi custar, sem ritmo, sem enrosamento com os companheiros, quase não joga, joga um mês, fica os louros fora, mas acho que às vezes que entrei já consegui ajudar o Flamengo, que foi mais importante, a sair vencedor das partidas, acho que essa vai ser mais uma de muitas. É bom ser um pouco coringa, tanto jogar pela direita como pela esquerda, você joga, às vezes também, até pela falta de opções, o Caio te improvisa também na esquerda, é bom ser um pouquinho coringa ou você não gosta muito, prefere jogar mesmo pela direita, que é a tua real? Não, às vezes é bom sim, às vezes está sem jogar, sem profissão, todo mundo quer estar jogando, então às vezes aparece uma oportunidade do lado esquerdo, mas isso que descobriu foi esse ano, foi o Joel, até porque nunca tinha jogado, primeira vez joguei numa Libertadores, fora de casa ainda, pra mim foi surpreendente também, porque consegui um resultado muito bom e aviveu o Flamengo naquela ocasião.